Esse aqui também dá Dá, tem um bocado de opção que eu nem mexo, mas tem A E.T. foi no outro jogo Só joga o tela chia É por causa desse cursor aqui que eu tô usando Já tá filmando aí E aí galera, tranquilo? Fazer mais uma final aqui pra vocês Trazendo aqui uma final do LSGZ Eden Maia Meu vizinho aqui, 40 minutos Que mora aqui a 40 minutos da minha casa E o LSGZ Lions Mas esse final aqui pode deixar guardado nos arquivos Vamos ver aí quem vai vencer a parada Aqui é o osso duro de ruênio Dizer pra vocês aí que eu tô com ele aqui no Skype Pode falar à vontade, viu Eden? Ninguém te escuta não Não erre, homem Só me faz esse favor, não erre Seu nada Eu queria que passasse pra essa amarela Mas não passa Agora eu vou ter que arriscar nessa vermelha O tiro Ai Eu tô jogando assim Tentando te marcar, tá? Não é moleza não Jogar com o mestre nem você Não bique não Nem pegue e pregue só E nem pegue e pregue sozinho Tá esperto Quem é teu primo que tá aí é o netinho, é? Ah, mas menino de 13 hoje em dia Menino de 13 hoje em dia já é pai, rapaz É? É? É homem, então é homem É, como é que é, rapaz? Ah, é? Legal, galera Vixe, errei a bola que não era pra errar Perdi Se tu errar agora Eu acho que eu sou capaz de meter as outras bolas Não tem mais bola difícil, não Depende da posição que fica aí Não erre, não Às vezes não sai como o cara desenha Às vezes não sai como o cara desenha Cuidado pra não suicidar Opa! Me ajudou muito Lá, 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 lá A labião Dá Se acertar a 9 Ai, meu Deus do céu Perdi Tu vai errar a bola que não deveria errar, tu sabia? Cai? Rapaz Falei pra ti, rapaz E agora Tá bem aqui Daqui eu vou tomar minhas decisões Rapaz, eu vou bem aqui nessa vermelha Se eu meter essa bola Eu fico mais no jogo Meu Deus do céu Maria José, minha cunda Errei Mas essa bola É porque eu joguei marcando Mas essa bola aí não cai não Cai não Aonde? Que não desenha nada aí Duvido Não vai se cidadão, viu pai Logo lhe avisando Ai, cachorro Valeu, campeão Então isso aí foi mais um vídeo aí Uma final da gente aí É... Infelizmente não deu pra nós dessa vez Mas é sempre um prazer Jogar E é isso aí Quer participar do clã Nos procura aí na descrição do vídeo Tem todos os nossos contatos Nos procura que o preço tá na promoção Você entra de graça Beleza Até o próximo vídeo Fui